E a Companhia de Habitação Popular de Curitiba, Coab, convocou 743 inscritos na fila de pretendentes a imóveis para a oferta de 232 apartamentos que estão em obras no município de Fazenda Rio Grande. Entre segunda-feira e quarta-feira, os convocados participaram de reuniões explicativas sobre as condições de financiamento para aquisição de uma unidade no residencial Bosques de IP. Enquanto isso, em Araucária, a fila na Coab aumenta cada vez mais e nada acontece. Veja a seguir a previsão do tempo como fica aqui para Araucária e toda a região. Esta sexta-feira começa com nebulosidade variável. À tarde, estão previstas pancadas de chuvas isoladas. A temperatura mínima é de 16 graus e a máxima, 25 graus. E o serviço de coleta de entulhos vai estar no Jardim Alvorada, prestando serviços aos moradores neste final de semana. A campanha Bota Fora, que tem como objetivo a coleta de entulhos em Araucária, vai estar neste final de semana no Jardim Alvorada. O Departamento de Limpeza Pública está orientando os moradores para que coloquem em frente às residências no sábado e domingo todo tipo de material como armários, sofás, aparelhos elétricos estragados, colchão velho e outros que não têm mais utilidade. Na segunda-feira, dia 26, um caminhão passará fazendo a coleta dos entulhos. O serviço é realizado todos os dias. Para isso, é necessário entrar em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo telefone 3614-7480 e solicitar o caminhão de coleta. Veja a seguir aqui no Jornal Regional Lojas Havan. Doam R$ 14 mil para a escola especial em Araucária.